E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kaju, seja bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta com The Sims 3 Aham, estamos de volta aqui com The Sims 3, aqui na sua... aliás, no seu canal, Kaju Gameplay, não é mesmo? E no episódio passado, se você não viu, vou deixar a noizinha que está aparecendo aqui em cima A Kaju recebeu uma oportunidade de estar consertando essa TV para ganhar um dinheirinho Aqui, ó, repare a TV e devolva para Boyd, o Anne Wright, ok? E olha só, a Kaju é uma sinhábil, ela consegue reparar quase qualquer coisa, quebrada ou não Passe o mouse sobre qualquer traço no painel para ver outros benefícios, que seriam aqui, ó Que estou aprendendo, estou aprendendo, esses são os traços dela aí, que ela pode estar explorando, certo? Daí, eu acho que aqui a gente coloca ela no inventário da família de novo Cara, eu não tenho certeza, deixa eu dar uma lida aqui Ó, a TV de Boyd, Anne Wright, está quebrada e não há ninguém para consertá-la Pegue a TV no inventário da família e chacoalhe para ver se ela pega no tranco Ou ela pagará bem pelo reparo Ok, está aqui Aí, vou deixar aí Não sei se vai resolver, mas eu vou deixar ali E hoje, hoje, eu vou pegar um cachorrinho Vou pegar um cachorrinho, porque eu quero um cachorrinho para mim, entendeu? Então hoje a gente vai ter um cachorrinho Está de noite, 3, 4 horas da manhã E ela está acordadona Mas eu vou colocar ela para se divertir um pouquinho, jogar um pouco E aí, a gente vai fazer outras coisas Ó, eu vi aqui que no computador, a gente tem a opção aqui, ó Mas, procurar bichos para adotar na vizinhança Ou adotar um bicho do abrigo Eu vou colocar adotar um bichinho do abrigo Não, vamos procurar, vamos procurar Porque vai que eu coloco aquilo lá E ele me dá um bicho que eu não quero, né? A família Fio tem cavalos disponíveis Não, não quero cavalos Eu quero um cachorrinho Eu quero um cachorrinho Deixa eu ver aqui Eu acho O que ela está fazendo? Não sei Eu acho que eu vou fazer o que? Eu vou lá para a cidade E vou procurar o cachorrinho lá no abrigo mesmo Aqui, ó Nesse lugar aqui Parque Canino Visitar Parque Canino Eu não sei se vai ter Eu acho que não vai ter cachorro aqui Mas vamos ver Ó, eu cheguei aqui no Parque Canino Caju decidiu curtir ao ar livre E visitou o parque Cheiro de grama fresca E o farfalhar das árvores não vão ser esquecidos tão cedo Mas é que não vai ter cachorrinho, né? Não vai ter Eu vou colocar aqui Adotar um bichinho do abrigo Vamos ver qual é que é Porque eu não faço ideia Mas vamos ver qual que é essa daí Eu espero que eu possa escolher o bichinho, né? Porque senão eu vou ficar bem tensa Uh, posso escolher Gato, quero cachorro Vamos ver Carreguem fotos Carreguem fotos Carrega foto Não tem foto? Ó, carregaram as fotos Mas eu queria um cachorrinho pretinho Uma cachorrinha pretinha Pra eu fazer aqui a Laica Maria, não é mesmo? Então eu não vou adotar nenhum desses não Ai gente, como é que eu vou fazer? Ó, eu dei uma procurada aqui na internet A gente pode vir em editar cidade Sim, eu vou salvar E aqui eu posso criar uma família Eu vi na internet isso daí Que eu vou criar uma família Ai eu vou fazer o cachorrinho E ai eu vou poder colocar ele na minha casa Eu vou testar isso Ver se dá certo E ai eu falo pra vocês 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 Laika Maria, linda, maravilhosa Ai meu Deus, ela ficou Muito parecida Fiz a Laika Maria, maravilhosa Não tem Laika Apsom aqui no The Sims Mas eu dei uma Modificada ali no Shih Tzu E ficou bem linda E agora eu vou ver se eu consigo aceitar Você tem apenas animais de estimação Você não pode jogar Com o núcleo familiar formado apenas por Então eu vou ter que fazer o Rick Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu espero que dê, não é mesmo? Vamos ver. Aceitar. Ui, hein? Não é que dá mesmo? Olha só, apareceu aqui. Mesclar. Vou mesclar com a minha família. Mesclar. É isso. Nós dois e a Laika Maria com 36 mil simoleãos. Ai, que lindo. Oh, meu Deus. Vai pra casa. Vai pra casa que agora a gente tem um marido e uma negas. Oh, meu Deus. Chegamos em casa e olha só quem está aqui. Negas e o marido. Aham. Aham. Oh, meu Deus. Vamos vir aqui. Romântico. Flirtar. O que é que é isso? Vamos flirtar. Olha, negas. Oh, meu Deus. O meu trabalho já chegou. Ok. Bom, ela está indo trabalhar? Eu vou ficar aqui com a nossa cachorrinha. Vamos vir aqui. Ah, brincar. Pedir para buscar. Oh, meu Deus. Estou tão feliz. A gente vai brincar lá fora. Olha só. Oh, meu Deus. Vamos ver. Olha só. Vamos brincar com a Laika. Oh, meu Deus. Oh, é. Busca. Oh. Pegou de primes. Pegou de primes. Maravilhosa. Aham. Aham. Ah, meu Deus. Especial. Amigável. Lambert. Vamos ver. Olha. Oh, meu Deus. Que lindos. Que lindos. Divertires. Vamos ver como é que é. Ih, ela está pedindo comida. Ih, ela tem que comprar as coisas de cachorro, né? Tem que comprar as coisinhas de cachorro. Aham. Onde que eu vou colocar? Vou colocar aqui. Acho que eu vou colocar nesse cantinho aqui. Eu espero que não atrapalhe. Aqui temos caixa de brinquedo. Não. Tigela do Rango. Vamos comprar uma tigela bonita, né? Vou comprar essa daqui. Deixa eu ver se tem outras cores. Vermelhinha. Ó, tigelinha de comida. E tem a casa para animais duplex. Olha. Casa para animais vida campestre. Tem a vermelhinha. Vou colocar aqui fora. Pra negas. Vou colocar a casinha dela aqui fora. Ah, não. Tadinha. Vou deixar ela dormir lá de dentro. É isso. Ela vai dormir aqui no quarto, ó. Igual ela dorme aqui em casa. Só que aqui em casa a diferença é que ela dorme na cama, não é mesmo? Que ela é folgada. Mas eu vou colocar a caminha dela aqui. E eu vou comprar essa bola de biscoito aqui pra ela. Que eu não sei o que significa. Mas eu vou colocar por aqui também. Pronto. Vamos ver o que ela consegue fazer? Olha. Perseguir. Ó. Ah, é brincando. Ah, meu Deus. Que lindo isso. Isso é muito lindo. Aham. Aham. Eu tô muito feliz. Ah, meu Deus. Cachorrinhos. Que coisa mais linda. Eu não resisto. Não resisto. Olha isso. Que coisa mais linda, gente. Pelo amor de Deus. Ó, ele veio colocar a comida pra ela. Ah, que lindo. Deixa eu ver aqui. Ela não tá com fome, não. Ela tá de boas. Mas ó, levou a bolinha lá pra fora. E vai perseguir a bolinha, gente. Ai, meu Deus. Eu não aguento isso, não. Eu não dou conta. Olha só. Brinca com a bolinha, meu amor. Brinca com a sua bolinha. Ai, meu Deus. Ai, gente. Isso é tão lindo. É tão lindo de se ver. Ah, eu amo demais. Eu amo demais. Eu vou colocar aqui ele pra procurar um emprego. Porque ele também precisa, né? Ele precisa procurar aqui, ó. Procurar emprego. Cachorrinha, você não fuja, hein? Não fuja, por favor. Vamos procurar um emprego para o Kira. Porque o Kira também precisa trabalhar. Porque ele também precisa trazer dinheiro para essa casa, não é mesmo? Aham. Então vamos lá. Vamos ver quais empregos que ele pode ter. Ele também é genial. Mas eu não vou colocar ele na carreira científica. Eu vou colocar ele em uma carreira diferente. Eu acho que eu vou colocar ele de policial. Né? É uma carreira diferente. Policial, eu acho que é interessante. Então vamos aceitar essa carreira de segunda a sexta também. 40 por hora. Caju ainda ganha mais do que o Kira. Aceitar carreira. E ele é um policial. O que é isso aqui? Ah, delegacia de polícia. Que fica pra lá. Beleza, beleza, beleza. O que ele tá querendo fazer? Deixa eu ver. Olha, negas. Tornar esse melhor amigo da Laika Maria. Iniciar uma carreira comercial. Agora não quer mais. Mudou. Dar uma festa. Meu filho, não vai dar festa nada não. Você tá doido? Tô querendo dar uma festa. E olha aqui. Ele brinca com a negas o tempo todo. Aham. Aham. Ele brinca com a negas o tempo todo, gente. Caju tá como? Trabalhando duro. Ele tá quase terminando ali. E é isso. Estou feliz. Aham. Vamos ver aqui. Eu gosto de colocar eles para cuidar. Escovar. Porque tem que pentear o pelo da negas todos os dias. Aham. Negas precisam pentear os pelos, né, meu amor? Essa aqui é a negas. Pra quem não conhece. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Eu sou a Larca Maria. Né? Você é? É a negas. Essa aqui é a negas. Ela ficou igualzinha, não ficou? Aham. Ah, ficou muito igual, gente. Ficou muito igual. Vamos. Mandar vigiar a casa? Não. Vamos dar um passeio. Vamos. No parque canino. Vamos pro parque. Nós dois. Ele põe a coleirinha nela? Olha. Ele põe a coleirinha nela, gente. Olha que lindo. Oh, meu Deus. Deixa eu ver isso de perto. Oh. Meu Deus. Que coisa linda. Oh. Parece que a Lyca gosta de verdade, de Kira. Ela escolheu Kira para ter como melhor amigo. Ah, meu Deus. Olha eles passeando. Que coisinha mais fofa, gente. Olha isso. Kaju encerrou o seu expediente. Kaju recebeu 242 hoje. Olha só. Eles estão indo passear no parque. Meu Deus. Que coisa linda. Lindo demais esses dois. Aham. Lindo demais. Isso mesmo. Tem que andar pela calçada. Porque senão, meu filho, vai dar ruim, né? Estamos chegando aqui no parque? Não sei. Bom, deixa eu ver o que a Kaju está fazendo. Tenho que colocar ela para fazer coisas. Ela precisa dormir. Ela precisa tomar banho. Vamos tomar uma ducha. Minha querida. Daqui a pouco você tem que conhecer sua cachorrinha. Ah, vai ser tão lindo isso. Não é mesmo? Aham. Lindo demais. E eu preciso colocar eles dois também para se relacionarem. Não é mesmo? Porque eles não têm um relacionamento ainda. Apesar de morarem juntos. Então, eu preciso. Gente, ele largou a Laika lá no parque. Vê se eu aguento um negócio desse. O que ela quer? A primeira habilidade de caça. Eu vou colocar aqui. E cadê a Laika, gente? Laika? Laika está indo para casa correndo, gente. Sozinha. Kira, como é que você faz um troço desse com a cachorrinha? Ele deixou a cachorra sozinha, gente. Eu não dou conta, não. Ainda bem que ela sabe o caminho de casa. Eita, nós! Ainda bem que não matou, né? Ia ser trágico. Mas pelo menos ela sabe o caminho de casa. Então, tá tudo bem. Eu vou colocar ela para comer. Ela precisa comer. Ela está com fome. Vamos comer na tigela. E depois, ela vai dormir. Porque ela precisa. Então, ela vai dormir. Deixa eu ver. Deitar, dormir. É diferente. Qual que é a diferença? Não sei. Nós vamos dormir. A Glinda está comendo. Ah, meu Deus. Ela está comendo a raçãozinha dela. Coisinha mais linda. Ai, que feliz. Olha o Rabinho feliz. Rabinho feliz. O que você está fazendo, querido? Eu não consigo ver. Porque o troço do action, que é o meu gravador de tela, está bem na frente do negócio. Eu não consigo ler. Mas tudo bem. O Kira também está precisando ir no banheiro. Está precisando comer. Está precisando fazer várias coisas. Então, a gente vai usar aqui. Ou depois, você vai comer e vai dormir, né? Por favor. Eu coloquei a TV. Lembra que a gente tinha consertado uma TV? Eu coloquei ela aqui. Para devolver a TV. Coloquei ela no engandado da família. Porque eu tinha que devolver a TV, gente. Eu tinha esquecido já desse detalhe. Mas tudo bem. Então, o Kira está aqui comendo. E é com essa cena maravilhosa. Que eu deixo o vídeo de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais curto. Mas... É isso. No próximo vídeo, eu vou ver se eu faço uma redecoração nessa casa. Ou se a gente exclui tudo e faz uma casa nova. Então, eu vou deixar vocês escolherem. Votem no izinho que está aparecendo aqui em cima. Se vocês querem redecoração ou reconstrução da casa. Que eu demola... Demola? Vocês querem que eu faça a demolição dessa casa e faça uma nova. Ou vocês querem uma redecoração. Então, votem no izinho que está aqui em cima. E comentem aqui embaixo também. Tá bom? Então, é isso. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Clica no gostei. De se inscrever aqui no canal. Caso ainda não seja uma inscrita ou inscrito. De comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e tudo mais. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho